No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês de como acompanhar a temperatura do seu PC Fica na barra de notificação aí do seu PC Vai no Google e pesquisa esse programa aqui ó MS Arbanes Não sei se pronunciar esse nome certo, mas você segue aí, baixa esse programa Baixa na versão beta, porque às vezes você tem que bugar Então você baixa na versão beta e não vai bugar, eu testei aqui Então se bugar você baixa aí, entendeu? Vai baixar, vai colocar aqui na área de download Vou colocar aqui na área de download, você coloca na área de download também Vai estar aqui também, ó, calculou aí você pega Acabou de baixar, você pega e arrasta Ó, arrasta, coloca aqui na área de trabalho, beleza Vocês vão vir aqui, é, clicar com o mouse direito Extrair aqui, ó, bem simples É, o passo a passo Acabou de extrair, vai virar essa pasta, rapaziada Você vai pegar essa pasta, dá dois cliques em cima dela Vai vir aqui e clicar em install Tá vendo essa marca de desmarques aí, é um programa que vem a mais Tipo um antivírus, alguma coisa, mas desmarques Pra não ter o PC não ficar pesado É um antivírus, mas mesmo assim, é aqueles antivírus que vem cheio de propaganda E aqui, ó, é simples, rapaziada É só seguir os passo a passo, desmarcar também Segue todos os passo a passo certinho aí, ó Vai desmarcando, vai concordando Só dá para concluir, concluir Aqui, ó, a pasta de download Bom, rapaziada, aqui já está acabando o processo Bom, aqui abriu, seguiu no ínculo aqui dele Vai vir aqui em configurações Nessa opção aqui, ó, você vai vir em temperatura Em configurações, você vai fazer essa mudança aqui, rapaziada Igual eu estou fazendo aqui Aqui você procura a CPU Que eu vou mexer na configurada CPU primeiro Procura aqui, onde está escrito só a temperatura CPU, beleza? Ficou aqui, beleza? E é, coloca aqui em exibir na barra de tarefa Aqui você escolhe a cor, vou escolher a cor da CPU Que é a CPU, é o processador A temperatura, monitorar Vou colocar aqui a vermelha E vou dar um aplicar, beleza? E vou dar um ok Chegou aqui, agora vamos ver agora a vez da GPU Que é a placa de vídeo Vamos monitorar Você vai procurar ela aqui também Só temperatura GPU, igual está aí Beleza? Vou escolher a cor, vou modificar a cor Vou colocar em exibir na barra de tarefa E vou colocar uma cor aqui diferenciada Vou pôr verde A GPU, que é a placa de vídeo, ok? Coloquei aqui, dou um ok E dou um ok Vou aplicar, um ok Beleza Pra aparecer aqui, rapaz Você tem que vir aqui na configurações Você vai vir aqui nas configurações E ativar para aparecer na barra de notificações, certo? Eu vou estar procurando aqui Deixa eu ver aqui Onde vai estar as notificações E se você ativa ou ativa Se estiver desconfigurado de vocês E essa parte aqui, tá? Ativa ou desativa Aí depois que você fez Isso ativou e apareceu aí Para você ativar e desativar Você procura o After Banner Beleza? Aí vai aparecer aí na barrinha Aí, rapaz Vai aparecer aí na barrinha Pra vocês Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês Se gostou do vídeo Deixa o like Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma